E a gente tem falado sempre da decoração natalina aqui no Mando News. As cidades da nossa região estão sempre inaugurando, inaugurando. Ontem mostramos Borda da Mata, no próximo final de semana vai ter a inauguração lá de Monte Sião. Final de semana passado também já teve a inauguração dos principais destinos natalinos aqui da nossa região, Monte Verde. Monte Verde investiu pesado nos últimos anos na questão do Natal. Para não ficar apenas conhecida como destino turístico de inverno, agora também destino turístico natalino. E a expectativa é que neste ano de 2022, cerca de 200 mil pessoas visitem Monte Verde por conta da programação natalina. Ali as ruas, a rua principal, a Avenida Monte Verde, totalmente decorada. E tem uma programação que iniciou no dia 3 de dezembro agora e segue o mês inteirinho com muitas atrações, muitas apresentações ao longo deste mês de dezembro. Lembrando que todas as apresentações são gratuitas. Então você de toda a região ou de outros lugares que ficam, assistem ao Mando News, podem ir até Monte Verde para acompanhar a programação, assistir, tirar muita foto no distrito turístico do município de Camanducaia. A Suíça mineira é Monte Verde, um dos lugares mais lindos e que melhor recebe o turista. Isso quem diz são os próprios turistas e por isso o distrito está sempre aí no topo dos rankings, dos lugares de melhor lugar para visitar no Brasil e no mundo. Bom demais, né? É isso aí!